P.S. 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 Boa noite Setúbal. Mas que extraordinária mobilização que aqui temos hoje. De Almada, ao Barreiro, ao Seixal, a Setúbal, a Palmela, Sesimbra, Alcochete, Moita, Montijo, Grândula, Alcácer, Sines, Santiago, todos aqui hoje com a JTS, com a JTS, com as Mulheres Socialistas, todos aqui numa grande mobilização porque nós sabemos bem porque é que estamos aqui. Nós temos duas boas razões para estarmos aqui hoje. Uma é uma razão muito especial. E perdoem aqueles que são de fora do Distrito de Setúbal, mas acho que compreenderão o orgulho que este Distrito tem de ter na lista de candidatos ao Parlamento Europeu o Presidente dos Jovens Socialistas Europeus, o João Alquerque, que é cá do Barreiro. E nós queremos que o João vá para Bruxelas. Em Bruxelas. O João em Bruxelas. O João em Bruxelas. Nós só queremos o João em Bruxelas. O João em Bruxelas. O João em Bruxelas. E há outra razão especial porque nós, nesta lista fantástica, temos aquele que é um dos melhores aqui do Distrito de Setúbal a liderar a lista, que é o Pedro Marques, que nós o conhecemos. Nós, Pedro, nós conhecemos-te bem e tu conheces cada um de nós que aqui está. Porque tu começaste aqui, na Junta de Freguesia do Afonsoeiro, como Vereador na Câmara do Montijo e depois como Secretário de Estado e Deputado e depois ainda como Ministro. E agora, com muita honra de todo o Distrito, vais representar todo o país, e o Distrito em particular, em Bruxelas. Mas para além de uma razão especial para estarmos aqui, que é estarmos aqui a apoiar a lista e, em particular, o João Alquerque e o Pedro Marques, há uma razão fundamental para todos estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos dar mais força a Portugal na Europa. E para dar mais força a Portugal na Europa, temos necessariamente que votar no PS. E não estou a dizê-lo apenas por dizer. Estou a dizer porque, felizmente, nestas eleições as opções são muito claras. Há três alternativas. Há aqueles que não acreditam no projeto europeu. E há aqueles também que, acreditando no projeto europeu, acham que o modelo da participação de Portugal na Europa é o modelo do bom aluno. E depois há a nossa alternativa. A alternativa de quem não vê a participação na Europa como uma questão de ser bom ou de mau aluno. Nós somos herdeiros de Mário Soares. Mário Soares que teve a visão de entrar na comunidade económica europeia. E nós, socialistas, sempre estivemos na Europa sem complexos. E é por isso que quisemos ser os primeiros países a aderir ao Euro. É por isso que foi num governo nosso que aprovámos o Tratado de Lisboa. E é por isso também que, numa circunstância muito difícil, em 2015, o António Costa mostrou que havia quem quisesse cumprir todos os tratados europeus e ainda assim ter outra política, uma política mais amiga das pessoas. E é por isso, perante essa alternativa, que hoje Portugal é um país respeitado, que não se põe como um bom aluno, mas não quer ser professor, porque nós sabemos que na União Europeia é um projeto de partilha entre todos e foi isso que o António Costa mostrou e foi isso que nós conseguimos. Nós não precisamos de ser bons alunos. Nós precisamos de fazer o nosso trabalho e de trabalhar de igual para igual. E assim hoje o António Costa lidera uma alternativa progressista. E assim hoje Portugal tem a presidência do Eurogrupo. e eu aproveito para saudar a presença aqui hoje do Mário Centeno, que aqui está entre nós. Sim, é esta a alternativa que queremos, uma alternativa de um país que é orgulhoso de si e de um país que tem muito a dar para a Constituição Europeia. Faltam 48 horas para terminar esta campanha eleitoral. Temos que nos mobilizar, temos que levar as pessoas a votar. Peço a todos, em particular aos nossos autarcas, que tenham essa capacidade, porque nós vamos derrotar a abstenção e nós vamos ter uma grande vitória no domingo. Força!